O ator da Rede Globo, Gabriel Falcão, está em Campina Grande, mas o protagonista da novela Malhação não veio para apresentar nenhum espetáculo, e sim para participar do Encontro da Nova Consciência. Ele está aqui comigo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Verdade que você já tinha vindo para a cidade participar do Nova Consciência outras vezes? Sim, inúmeras vezes. Já perdi a conta, sete, oito, dez vezes. E ontem você apresentou que tema para as pessoas? Ontem eu participei de uma mesa redonda sobre ativismo e mídia livre. Falando um pouco sobre essa nova mídia contemporânea que surgiu fortemente no eixo Rio-São Paulo com a questão das manifestações, essa mídia que usa celulares e pessoas que muitas vezes não são jornalistas formados, mas que acabam repassando a informação de uma forma, no meio mesmo, assim, no meio das manifestações e participando ativamente delas também. Então a gente debateu um pouco sobre isso. Foi bem legal. Foi bem participativo. Sim, com certeza. Que bom. Falar um pouquinho da sua carreira também. A gente separou algumas imagens da novela Malhação, né? Como é que está sendo para você participar desse momento, dessa temporada da novela? Ah, é uma maravilha, né? Eu nunca tinha feito um trabalho em televisão aberta, assim, uma novela, uma coisa com alcance tão grande. Então tem sido um aprendizado constante, assim, desde o primeiro dia, em maio do ano passado, quando a gente começou a gravar e eu nunca tinha visto aquela estrutura de três, quatro câmeras ali na sua frente, um monte de gente, diretor, assistente de direção, figurante. É uma coisa muito grandiosa, assim, né? E demora um pouco para você se acostumar com essa estrutura. É bem diferente do teatro, bem diferente do cinema, que no teatro eu já tinha mais experiência, no cinema não tem nenhuma, mas... Mas é bem diferente, é uma coisa bem específica. Então tem sido um aprendizado constante. E também essa questão da visibilidade, de como lidar com a demanda do público e com a demanda pública, também não necessariamente do público que assiste, mas pública em relação a entrevistas, como agora o caso, ou participando do encontro de uma forma mais ativa, porque, embora eu já tenha vindo diversas vezes, essa é a segunda vez na qual eu participo de uma mesa, ou seja, participo tendo uma fala. Eu vinha muito acompanhando o meu pai, que já vem, acho que desde a primeira ou a segunda edição, não sei, há muito tempo. E para mim é um prazer poder trazer essa visibilidade um pouco aqui para Campina e para esse encontro da nova consciência, que para mim é literalmente uma das coisas mais importantes que acontece no país, assim. É legal, né? Porque fala de vários temas, é um evento ecumênico, né? É justamente, eu acho interessante também essa pluralidade do evento, né? Onde traz... ele... quando eu vim no começo, assim, quando eu era mais novo, vim desde que eu sou muito pequeno, eu notava que era um evento mais ecumênico, voltado a temas mais religiosos, e assim, com o tempo foi se tornar um evento cada vez menos focado na parte religiosa, espiritual e também mais amplo, mais humano, assim. É um evento que, esse ano, por exemplo, o tema central é ética, direitos humanos e liberdade de expressão, que é algo que não tem como não ser interessante a qualquer pessoa. E, ao mesmo tempo, você tem pessoas de várias tradições, não só religiosas, mas filosóficas, ou até mesmo ateístas e científicas, debatendo sobre esses temas e trazendo novos olhares, novas visões, durante uma época em que muita gente está simplesmente festejando, assim, é uma alternativa maravilhosa para quem quer uma coisa um pouco mais light. Mas você fala da sua vida, a Malhação está tomando muito seu tempo, teve tempo de vir para cá, né? Não sei como. Também não sei. O que você pretende fazer depois? Já tem projetos para esse ano? Como é que está andando a sua vida? Projetos sempre tem, mas o meu principal projeto, quando acabar essa temporada, é descansar um pouquinho. Está puxado. Porque é muito puxado. Como o meu personagem aparece muito, eu gravo invariavelmente de segunda. Você fazia ler parkour, não é? Exatamente, tem um esporte. Teve vários aprendizados para você. Muitos, muitos, todos, inclusive. O parkour foi um dos maiores, assim, porque eu tive que começar a fazer aula de parkour especificamente para o personagem, para o Ben, que é o meu personagem, um mês e meio antes de começar a gravar. E eu levei a sério, assim, e é uma prática que é maravilhosa e que eu pretendo levar para a minha vida também. Que bom. Foi muito bom participar com você aqui. Seja sempre bem-vindo à Campina Grande. Muito obrigado. Voltarei sempre, com certeza. Obrigada. Boa tarde.